Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vlog. Hoje é sábado, dia 13 de março e atualmente são 5h30. Eu acabei de chegar do Funchal. Aqui na ilha nós não estamos em confinamento. Simplesmente as coisas, o comércio, os serviços estão a fechar mais cedo. Ao fim de semana nós temos que estar em casa às 6h e durante a semana nós temos que estar em casa às 7h. Eu vou-vos mostrar o que é que eu estou a ler. Eu atualmente estou a ler 3 livros. Eu estou a ler A Abadia de Northanger, de Jane Austen, que é para o projeto com a Bárbara. Nós estamos a fazer uma leitura conjunta com mais duas meninas, a Angelina e a Paluca. E eu não tenho o livro agora aqui comigo, creio que me esqueci dentro do carro ou está lá em cima no quarto, então vou deixar só aqui a foto. Depois eu continuo a ler o Harry Potter, no Regresso à Casa, que eu hoje fui trabalhar para o Funchal. Eu estava a ouvir o audiobook. Eu já vou... Já passei a página 200. Porque agora no outro carro ouvi mais umas quantas páginas que ainda não marquei. Sim, já vou agora aqui na 215. Já posso mudar o marcador. E comigo eu levei hoje a minha book sleeve. Esta lindíssima book sleeve é feita pela Márcia, da página Ponto Linha. Ela enviou-me esta aqui e... Onde é que está a outra? Ah! E ela enviou-me também esta aqui, mais pequenina. Então, hoje comigo eu levei as serviçais. Eu comecei esta leitura hoje na minha hora de almoço. E já li 54 páginas. Este livro, como eu já comentei aqui no canal, já há imenso tempo que eu queria ler. Já assisti ao filme duas vezes. Ou seja, já me cobraram porque é que eu ainda não li esta história que é espetacular, não é? E até agora eu já estou a gostar. Lembro perfeitamente do filme. E este início está completamente fiel. O filme está completamente fiel ao livro. Atualmente, já descobri que este livro vai ser narrado por pelo menos duas personagens. Já temos aqui o ponto de vista da Abelene e da Mimi. Que são duas criadas de cor que trabalham para as senhoras brancas. Como elas acharam. O que é que eu pretendo fazer com este vlog? Então, nos próximos dois dias, o domingo e a segunda, eu vou estar de folga. E eu pretendo fazer algumas coisas. Pretendo avançar nas leituras. E vou deixar que vocês me acompanhem. Eu também tenho mais aqui, mais uma coisinha para vos mostrar. Eu fui... A Kiko. E comprei umas coisinhas. Eu já vou vos mostrar. Eu ia à procura de uns batons. Mas, como sempre, aquelas meninas têm umas promoções e uma maneira de nos incentivar a comprar mais coisas. Mas, que eu acabei de sair com lá, com mais alguns produtos. Então, vamos lá ver. Eu comprei... Três batons. Estes dois são iguais. Mas, um é para oferecer. Já vos vou mostrar. Este eu já tinha. Gosto mesmo muito deste batom. Já estava a terminar. Ele é o... Não sei se vocês conseguem ver. É o 404. E este. Ligeiramente mais escuro. É o 434. Vamos lá experimentar. Ele é assim, um tom mais castanho. Vamos ver. Ah, mas é super giro. E depois este. Este aqui. É mais clarinho. É mais um nude. Vamos lá ver. Não sei se vocês conseguem ver. Este é mais escuro. A diferença não é assim tanta. Mas este chega a ser mais escuro. E este mais clarinho. Aqui na câmera não estou conseguindo mostrar tão bem. Depois. Eu comprei. Uma... Agora, como é que se chama isto? Esqueci-me do nome. Uma esponjinha. Uma blender. Já não me lembro como é que se chama isto. Uma baby blender. E então. Comprei esta. Porque a minha já estava bastante velhinha. Tico, tico, tico. E comprei. Isto estava em promoção. Estava a metade do preço. A embalagem é mesmo muito bonita. E ele é então um pó translúcido. Eu tenho pele oleosa. E então, pelo menos aqui na zona de C. E na zona do corretor de olheiras. Este pó é muito bom. Bem, foram estas as minhas comprinhas. Eu tenho mais uma coisa para vos mostrar. Vocês vão adorar ver isto. Eu ontem fui à casa da minha mãe. E então estive a mexer nas minhas fotos. De infância e adolescência. Eu encontrei um tesourinho. Eu não posso deixar de partilhar isto com vocês. Eu creio que isto foi em 2018. E fui no lançamento do Harry Potter. Nós fomos à FNAC. E aqui está. Para vocês verem como eu gosto do Harry Potter há imensos anos. Faca, aqui sou eu. E então nós tínhamos uns atores a ensinar uma parte do filme. Pronto, aqui sou eu a fazer uma pesada. E uma menina a me ajudar. Aqui este menino era, pronto. Estava a interpretar o Harry Potter. E depois tínhamos aqui com as personagens. Como vocês podem ver, isto já vem de há muitos, muitos anos. Outra coisa que eu estou a fazer, que eu estou a gostar bastante. É apontar diariamente o número de páginas que eu estou a ler. Isto está-me a ajudar, a me incentivar a querer ler mais. Falta-me pôr quantas páginas eu li ontem. E quando eu não leio nada, deixo em branco. Não sei se vocês costumam fazer algo assim do género. Marcar o número de páginas que leem. Isto foi uma coisa que eu comecei a fazer recentemente. Comecei a fazer em janeiro. Mas estou a gostar porque realmente está-me a motivar. Bem pessoal, eu vou agora tomar banho. E vestir o pijama. E comer qualquer coisa. Até já! Tchau, tchau O que é que vamos fazer? Ver Harry Potter A Isabel já viu os 4 primeiros filmes E agora quer ver A Ordem de Fênix Mas não tem, não está Esta parte eu já conheço O áudio não está em português Então supostamente eu tenho que lhe dizer o filme Não é? Sim, esta parte eu já conheço Porque eu estava num dia Que tinha ainda o Harry Potter Olá pessoal, bom dia São atualmente meio dia E ontem depois não fiz mais nenhuma atualização Não li muito mais Li ontem cerca de 98 páginas no total E entretanto eu antes de dormir Eu comecei a tratar da roupa Então já não li mais nada Hoje eu acordei, eram 9 horas E já troquei os lençóis da cama Já limpei a cozinha Já lavei a casa de banho dos convidados E já limpei também a cozinha Eu agora estou a preparar-me para gravar Eu vou gravar um vídeo Foi uma ideia Não é assim nada de novo Já existem centenas de vídeos por aí Mas lembrei-me de gravar Um vídeo Para o dia do pai Com sugestões de prendas Não só de livros Mas também Por exemplo Funkos Merchandising Jogos DVDs E então vou preparar-me para gravar Eu hoje Também estou-me a arranjar Porque nós vamos Ir sair Vamos sair com os meus cunhados Vamos ir almoçar fora E então já fica doizinho Ah, esqueci de mostrar Eu estou a usar estes cremes A minha pele é oleosa Então eu dou muito bem com os cremes da Vichy Eu também dou muito bem com os cremes da La Roche-Posay Vou então começar a fazer a maquiagem Não sou nada profissional Mas normalmente Para os vídeos eu gosto de pôr-se Nem sempre Às vezes eu gosto de pôr um tacinho de maquiagem Já estou a usar a esponjinha que eu comprei ontem Normalmente eu também faço esta parte Com um pincel Mas eu ontem levei o pincel Ele ainda está ligeiramente molhado Já está Um tacinho de base Nada muito exagerado Agora a hora do corretor Para desfastar estas olheiras enormes E agora usa esta pontinha da esponja Também gosto de passar na palpebra Porque sempre faz uma base para as sombras Está Vamos usar o pó que eu comprei ontem Então eu vou passar principalmente aqui na zona das olheiras Para fixar o corretor Na minha zona T Porque é a zona mais oleosa E aqui na zona da máscara Podemos ainda agarrar na esponjinha e fazer Vou passar aqui Deixo-o para fazer um tacinho de efeito Enquanto isto Contorno e blush Agora vou passar às sombrancelhas Pintei-o E agora venho com o lápis Está a precisar de ser afiado Mas venho aqui com o lápis E vou preenchendo A sobrancelha Pintei-o E continuo a preencher Para os olhos Eu vou usar Tons Castanho Então eu faço no pincel de espumar E faço aqui na zona do côncavo E vou espumar Espumar, espumar, espumar E venho aqui e faço O mesmo do outro lado Isto vai ajudar a dar Mais profundidade ao olhar Esta cor parece gira Um dourado Eu esqueci-me do meu pincel De sombra Na casa de banho Então vai Mesmo assim com o dedo E depois Para ajudar a abrir o olhar Podemos agarrar Numa sombra Mais clarinha Por exemplo Aqui O branco E passamos Por baixo da sobrancelha O mesmo deste lado E no cantinho E no cantinho Do olho Gosto muito de fazer o delineado Mas esta caneta nova que me ofereceram Eu ainda não apanhei muito o jeito Ela acaba por sempre ficar surto Ela tem duas pontas Eu sou habituada a trabalhar com uma caneta mais fininha Então acho que eu nem vou arriscar Para não borrar nada Vou passar o rímel Este rímel é da Wells Do Continente E ele é super baratinho Custou 3 euros Qualquer coisa assim do género E ele dá-lhe algum efeito De volume Espetacular E nem precisamos estar a passar várias vezes Eu normalmente passo uma vez só E vocês já estão a ver A diferença Vou terminar com o batom Vou usar este aqui Mais escuro Vou usar então esta Pronto Em 10 minutos fizemos a maquiagem Esqueci-me de referir Que enquanto limpava a casa Eu ouvi o audiobook do Harry Potter Ouvi-as a página 30 Os Gryffindor acabaram de jogar contra o Slytherin Ganhamos E eu agora O que é que eu vou fazer Eu vou andar de cima Vou ao sotão Que é onde o meu marido tem um escritório E vou fazer um assalto Vou tirar algumas coisas Alguns fangos Para poder usar no meu vídeo Venham comigo Ok Já estou no sotão dele Deixem-me ver o que é que eu posso roubar Fones para jogar Um jogo de PS5 Mais, mais Olha Um fangos E o que é que a gente pode roubar mais aqui Não vou levar nenhuma destas peças Porque se eu tirar alguma coisa daqui Ele vai me matar Deixem-me ver deste lado Ali também são mais bonecos Como vocês podem Ui Como vocês podem ver O homem adora Dragon Ball Marvel DC Acho que não vou levar nada disto Vou deixar isto aqui tudo direitinho Eu vou levar Dois jogos Um fango Uma caneca Um boneco Uma figura do Dragon Ball E um dos nossos escritadores Já estou pronta para gravar o vídeo Já tenho aqui Todas as coisinhas Todas as sugestões E então Vamos lá começar a gravar este vídeo Bem pessoal São agora seis e meia Chegamos a casa antes das seis Que é o nosso recolher obrigatório Nós fomos almoçar Já eram umas duas e meia Então O restaurante estava praticamente vazio Fomos para uma zona assim Mais de campo Uma zona que Não muito movimentada Acabamos por Os meus cunhados acabaram por vir cá a casa Passaram muito assim de tempo Éramos só quatro Com Isabel cinco E eu convenci a minha cunhada A gravar um desafio Coitada Não queria nada gravar Fui o desafio de tentar adivinhar Os livros pelas capas Eu vou agora editar o vídeo Das sugestões para o dia do pai Quero ver se coloco hoje ou amanhã Entretanto Não li mais nada Aos domingos eu não costumo ler muito E gravamos então o desafio das capas E amanhã segunda-feira Como eu vou estar sozinha em casa Depois de fazer as tarefas domésticas Quero ver se gravo o unboxing Como vocês conseguem ver Aqui estão os embrulhos E tenho duas opiniões para gravar Quero gravar a opinião de Vardo E do Unorthodox Vou vos deixar então acompanhar Um ticinho behind the scenes Como é que funciona o processo de edição Vão ficar sozinha de vocês Vão ficar sozinha em casa Vão ficar sozinha de vocês E vamos ver se inscrever E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu comprei esta plantinha de unicórnio. Já há imenso tempo que ela nos está a dizer que quer uma plantinha para o quarto. Eu achei ela mesmo muito gira. Eu comprei dois cortinados para substituir os do nosso quarto. Comprei esta cadeira em madeira. Estava a 8 euros. E comprei, que era o que ela queria há tanto tempo, uma estante para colocar os livros dela. Ela neste momento coloca os livros em cestinhos e os livros já estão a abarrotar, a ser pelos cestos colocados no chão. E então já há algum tempo que ela dizia, mãe, quero uma estante para ter os meus livros. E então encontrei uma na Roma por 38 euros. Depois nós vamos montar. Eu vou deixar que vocês acompanhem. Este vlog, acho que tem sido de tudo menos de leituras. Eu só avancei mesmo no Harry Potter. Falta menos de 100 páginas para acabar. Estou mesmo a acabar. Eu agora vou limpar o quarto da Isa. Para depois montarmos a estante. E então vou continuar a ouvir o audiobook. Entretanto, hoje lancei o vídeo das sugestões do Dia do Pai. E estou a ter um bom feedback. E em princípio o vlog vai acabar hoje. Porque é o meu último dia de folga. E espero conseguir ler mais um pouco até o final do dia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ficou então assim o quarto da Isa. Isa, gostaste de ver a tua estante? Gostei. Deixamos na mesma tenda. Aqui o castelo da Barbie. Este castelo era meu. Não era, Isa? A mãe deu-te. Aqui ficam os brinquedos. A Isabel esteve a dar uma arrumação. Deixamos alguns para doar. Esta Barbie era minha. Ou seja, a mãe cuidou muito bem dos brinquedos e agora são da Isabel. E aqui temos a Biblioteca da Isabel com todos os livros. Vais ler muito, Isa? Sim. Agora... Até xau e um. É do pai. Boa. Diz tchau? Tchau. Bem pessoal, é agora quase meia noite. Já está toda a gente a dormir. Por isso é que eu estou a falar mais baixinho. Eu aproveitei agora à noite. Li mais um pouco das serviçais. E então nós já temos outra narradora. Temos a menina Skeeter, que é uma jovem de famílias brancas. Pronto, é uma jovem que teve uma vida privilegiada. Ela foi à universidade e quer ser escritura. Enquanto a Abeline, nós vamos ver que ela está a trabalhar para uma senhora que tem uma criança pequena. E nós vamos ver que, nesta altura, as crianças eram como que criadas pelas empregadas. Tinham mais afeto pelas próprias criadas do que pela própria mãe. Neste caso, nesta família, nós vamos ver que esta mãe negligencia muito esta menina e chega até a maltratar. Depois nós temos a Minnie, que eu estou a gostar bastante desta personagem. A Minnie, perdão. Ela é, assim, toda arisca. Não tem papas na língua. Ela acabou de ser despedida de um trabalho. Fui acusada de roubar, o que era uma grande mentira. E ela agora foi trabalhar para uma casa mais afastada da cidade. Para uma senhora, assim, meio estranha. Vamos dizer assim. Esta patroa não sabe limpar, não sabe cozinhar. E então ela mantém a Minnie escondida do marido. E a Minnie vai lá à casa, cozinha e limpa. Para que o marido pense que ela é uma boa esposa. Em relação ao Harry Potter, falta-me, neste momento, 80 páginas para terminar. Aqui já está, acabou de aparecer o Sirius Black. Então, o Harry, vamos ver aqui uma parte muito interessante deste livro. E depois, na abadia de Northanger, falta-me, quantas páginas? Menos de 100 páginas para terminar. Ainda me falta duas semanas. Eu já vou avançada no objetivo desta semana. Por isso, também vou com calma. Hoje, entretanto, recebi um livrinho da Penguin. Por isso, amanhã, sem falta, faço um unboxing. Sumando o total destes três dias, eu leio 200 páginas. Mas é verdade que no fim de semana nunca consigo ler muito. Acabo sempre por limpar a casa e passar tempo com a Isabel. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar estes três dias. Espero ter proporcionado um vlog interessante e cheio de coisas diferentes. Se vocês gostam deste conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever no canal. Nós vemos-nos num próximo vídeo. Adeus e boas leituras!